Para o meu treino de boxe Bem, lá vamos nós visitar mais uma casa Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Eu, neste momento, já estou a preparar-me para ir para o meu treino de boxe Hoje vai ser um mais focado em técnica Porque ultimamente, eu não tenho filmado, vocês não têm visto, mas eu tenho ido treinar Ao Fight Club, no Estoril E tenho estado cada vez mais a habituar-me a contacto e a bater luvas mais frequentemente Mas hoje vamos para um good, old workout Com o meu mano Prudêncio, ali em São Domingos de Rana Vim só parar aqui no estanco para ver se eles têm água de coco aqui Vocês têm água de coco? Hã? Água de coco Água de coco não, só light de coco Ah, light não Tá bom Vem cá Vem cá Ontem o treino planeado, hoje mandas-te tudo Ui, hoje é full cardio nesse menino Não é nada Estou a brincar Hoje é perrada, vocês dois Não é nada Já está planeado Já está? Quer saber o que é? Quero Não, ele começa a desmoralizar Vem uma pera hoje, estou marcado aqui Eh, estás Vem uma pera do last Então, mas a luva esteve a bater luvas com o crepão. Não, eu comi o gano da pera, filha da puta. Estás bem disposto para o treino hoje? Claro. Sempre. Quer dizer, não estou sempre, mas estou sempre cá. São escuteiros, se quiser não virem lá no tempo. Ok. São escuteiros? Sim. Depois a gente imita-me. Mas são escuteiros. O quê? Reagir? Tchau. Ponta dos pés. 3 minutos sem parar, só aqui. O quê? Só aqui soltinho e desce. Só esticar direto aqui. Aquece bem o zoom. Vamos, 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 vamos. Continua. Não é para parar. Por isso, se calhar, eu aconselhava ter reduzido um pouco aqui. Se calhar quando entrares, não fica aqui. Estica bem. Estica. Estica. Estás a entrar muito. Estica. 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 esta descarga, eu treino três vezes por semana, se eu não tiver pelo menos duas, já começo a ficar todo atrofiado, porque o meu corpo precisa de descarregar, de se cansar, porque senão passa tudo para a cabeça e a cabeça começa a pensar em coisas porque tu estás bem confortável, a fazer questões, a fazer cenas, exatamente, a fazer questões, isso não podia ter dito melhor, começa a começar a fazer questões, começas a, tipo, ok, estou aqui, não fiz nada, e agora, e agora, o que é que se passa? Aí, aquela cena de ontem, aí, aquilo, 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 começas a tripar. Pronto, moral da história, exercício físico é bom, e quem se sente um bocado mais em baixo, ou se sente que tem ansiedade, que tem essas cenas, por favor, amanhã vão treinar, se não hoje, vão amanhã treinar e mantenham uma rotina, porque é muito importante, mesmo bem importante. Sábio, um abraço, bom treino para vocês, tchau. Eu já sabia, achas que eu ia deixar ali, já sabia. Como é que fica quando metes, tipo, quando chove? Tem uma membranazinha, na direção, não encharca, tipo, fica assim, bem engraçado. Bem, pessoal, isto foi um treino mesmo, é assim, já tenho banho de tomate, estou agora a caminho do colombo para comer qualquer coisa, eu e o Américo estamos a morrer de fome, principalmente o Américo, o Américo ainda não comeu, esteve a editar hoje, a manhã toda, vamos agora a pintar qualquer cena, e vamos ter que voltar para casa, porque temos que acabar, temos trabalho para fazer. Um abraço, até já. Valeu. Valeu. Bom dia, rapaz, como é que estamos? Uma mensagem para vocês, é muito simples, se não te desafia, não te muda. Eu estou na minha zona. Filmas desse lado, estás a ver? Mais ali para a frente. Eu vou chegar mesmo ali à frente. Ok. Sim. Estás a ver? Hoje! É terça-feira. É terça-feira, as mamãs estão-me a chatear para eu fazer uma massinha sem as neiras, então é o dia hoje. Vamos, cara! Mano, isto está, está tudo ao ralho. Bom apetite, seus cariches! Então, como é que é? Quero ser o leirão! Tranquilidade ou não? Sempre! Sempre a fundo. Sim! Estamos a dar metes? Foda-se, eu tenho a capa há tão mais tempo que tu e a tu já está tão mais fodida que a minha. Por que a minha já está assim? A minha está aqui só um bocadinho, nem me tinha percebido. Bem, lá vamos nós visitar mais uma casa, ainda não fechámos de gaúcio com nenhuma, portanto vamos visitar mais uma casa hoje e vamos visitar com a companhia do costume. Pippa, Hugo, desta vez podemos buscar o casaleiro, Dasha, vamos! Se algum dia inventarem um carro cardiovascular vai-se chamar Carhartt. A kkkkkkkk Fês a rua? Está a dormir! Mano, ela não vê mal! Ela necesita$... Esta casa nunca foi habitada... Nunca foi habitada? É nova a estereada. Estava em segunda mão lá? Não, não, não. Nova. Nova. Nova? Sim, não. Nunca foi estereada. Ok. A fechera é aquecida, não? Não, não. Vou ter três carros aqui. Ó dois. Acá ele optou para fazer a garagem e fazer mais umas chaves. Portanto, isso é que não tem garagem. Metem este carro. Estão elétricos. E este aqui, por exemplo, para colocar um carregador de... Uma wall para carregar carros elétricos. Ah, tens ali. Ah, ok. Tens que entrar é com o carro de crente. Ficas ali. Ah, ok. Aqui é a máquina de roupa. Por isso, fabriquei. Forno, microondas. Ok. Alarme central, tem alarme. Ok. Tem essa atua janela para dar luz. Agora vou dar nessa linha. Aqui. 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 Aqui está. Aqui está. Aqui está. Este é um dos quartos, não é? É. Ele tem quatro quartos, não é? Quatro. Quatro. Quem quiser ficar na CAF tem mais, porque a CAF também é grande. Mas temos isto. Portanto, a CAF tem rede. Tem rede sem problemas. O doutor vai em cima que já lhe mostra o que faz agora. Não sei se é para dentro de fora. Se calhar tem dinheiro na casa. Deixe-me colocar dentro. Tem muito armários. Essa? Vocês vão ficar com essa? Não. Então? Não, não, não. Tens uma lá em baixo. É um quarto mesmo. Ok, ok, ok. A CAF, certo? Não, isto é uma CAF. A CAF. Aqui dentro. Ah, ok. Olha lá, isto agora é fixe para guardar o material dele. Pois é, é isso que eu ia dizer. Isto é muito fixe para ele. O termoacumulador. Ah, já ia tipo... Estabilizador. Não, mas é toque. Ah, vai lá. Isto é top, mano. Isto aqui é top. Ok. Eu queria destacar o meu estúdio de fotografia. É um estúdio que é um estúdio para imagens. Estás a compreender? Mas deixe-me lá. Do outro lado podemos usar a Cranet. Exatamente. Tens que ver se eles têm candeões. Tenho certeza que os gajos têm lá a candear. Imagina, seis rendares de avanço. Ok. Não têm candeões. O quê? O quê? Não, não. Não, não, não. Pode ser que a mena de catários, mano. Mas... Lisboa e a redores estão mesmo fodido a renda a casa. Estou esperando ir ligar? Está lá. Está lá encontrando a outra coisa. Vamos ao Porto. Vamos para o Porto. Porto está bem fixe para casa. Vai lá alguém? Foda-se, eu também acho que é um afix. Peixe grelhado é do caralho.